Fala meus queridos amigos do canal do YouTube, é com grande satisfação que estamos gravando mais uma vez com todos os amigos aí. Gurizada, como identificar a tão terrível placa? Como identificar a tão terrível dor de ouvido? E como identificar a coriza? Eu vou falar sobre a coriza, não vou citar o nome desse rapaz, mas os meninos frequentaram este local, sabem do que eu estou falando. A coriza, você consegue sentir a coriza a 500 metros, num galinheiro, né? Vamos supor, os frangos ficam a 500 metros da casa ali, tem tanta frangos ali. 500 metros, você já consegue ter a concepção, se ali tem coriza ou não, sabe pelo que? Pelo cheiro, a coriza fede. Esse é um detalhe que você consegue enxergar a coriza. Outro sintoma da coriza, nariz escorrendo. Identificar que o nariz está escorrendo, está com coriza. Coriza, sentir o cheiro, sentir o mau cheiro no nariz, se o animal está com enfermidade, está com coriza. Galo, espumando o olho, sai aquela espuma no olho aqui, quando não está entupida as vias nasais, é coriza também. E a dor de ouvido, Rob, como é que eu identifico? A dor de ouvido, você sente pelo cheiro e você sente por uma massa amarela que aparece aqui também. Outro jeito de você saber se o teu galo está com dor de ouvido também, ele chacoalha a cabeça. Ele fica assim. Fica chacoalha a cabeça ou fica querendo passar o pé aqui. Vê o galo chacoalhando a cabeça? Sinal de dor de ouvido. Outro sinal de dor de ouvido é o galo abrir a boca assim, ficar... Dor de ouvido. Esses são os sintomas. Agora, a tão terrível placa, você só consegue abrindo a boca do galo, analisando, olhando. Se você vê uma massa amarela querendo dar nessa região da garganta, aqui é a placa. Se você sentir, abrir e ver que está podre, o animal já está num estágio avançado da placa. Então, você tem que sempre pegar seus animais que estão soltos, os que estão presos e identificar. Quanto antes você conseguir identificar essa enfermidade, mais fácil você consegue curar. Robert, sua dor de ouvido? A dor de ouvido já ensinei para todos vocês, né? Tem o nosso sebo de carneiro aqui, ó. Agora, eles vendem assim o sebo de carneiro aqui, ó. É uma pasta, o sebo de carneiro. Você pode estar amornando ele numa colher e pinga no ouvido. Uns 4, 5 dias em seguida, o teu animal não vai ter problema nenhum. Eu já ouvi falar... Eu já ouvi falar que aquele remédio para a teta da vaca é muito bom. Já usei também, não serve para nada aquilo. Aquilo cura na hora, depois volta a enfermidade de novo. Você vai curar a dor de ouvido do teu galo? Sim. Você vai passar água oxigenada, volume 10. Você vai pingar, né? Vai pegar na seringa, vai pingar nos dois ouvidos e ele vai expelir a massa. Aí você vem com o nosso sebo de carneiro. É excelente. O sebo de carneiro é bom para várias coisas. Gurizada, eu vou citar uma delas aqui. O bico do galo, né? Aqui está... Aqui está o sebo, aqui está a escova. Ó, passei aqui no sebo. E eu vou encerar o bico do galo. Né? Aqui, ó. Ó, esse aqui eu faço duas vezes por semana encerar o bico do galo. Esse aqui eu aprendi com um amigo chamado Fugiato, o grande amigo do meu avô. Passarinheiro. Ó. Não vai fazer mal nenhum e você vai estar ajudando a tua ave. Porque é por aqui que ela mostra o resultado. Pela boca. O galo tem que comer bem. O galo quando vai fazer treino, ele enche a boca, ele mostra que está bem. O galo quando não está com a sua boca boa, ele não morde. Ele não vai fazer um treino bem. Ele não vai comer direito. Então, é muito importante. O sebo de carneiro. Tá bom, gurizada? Para a canela do galo. Você tem uma canela do galo sempre amarela, sempre brilhante, sem aquelas cascas. A mesma coisa. Pega a escovinha e passa em toda a canela duas vezes por semana. Eu poderia fazer dois vídeos, né? Um identificando as enfermidades e o outro com o sebo. Já fiz dois em um. Tá bom, gurizada? A placa. A placa eu já curei. Galo com placa. Com roflim. Roflim é bom para a placa. Bom para a coriza. Tá bom? Roflim tem que ter na cocheira. Não estou ganhando nenhuma propaganda para isso. Simplesmente o canal Robertson Queiroz está aqui para contribuir e ajudar com o galismo. Tá bom, gurizada? Então, espero que esse vídeo tenha servido para vocês aí. Está aqui o nosso galo reloginho. E agora eu queria mandar um abraço aos meninos que são tratadores lá da cocheira do Ico. Menino Magno. Gente boa. Maguinho. Fenômeno. E é o tratador Rodrigo, né? Pia, os meninos muito educados. Sempre está acompanhando o nosso trabalho aí. Se Deus quiser, a gente vai estar fazendo uma entrevista com eles lá. Daqui uns dias aí. Então, um grande abraço para essas duas feras. Um grande abraço para o nosso amigo Ico. Grande abraço também para o nosso amigo Lorel Galista. Sempre acompanhando nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal do Lorel Galista também. Um baita de um ser humano. Menino de ouro, eu chamo ele. E é isso aí, gurizada. Até uma próxima aparição de Robertson Queiroz para todos aí, viu? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos.